Quem não gosta, não gosta mesmo. E quem gosta, ama demais esse jogo. Ele é preto no branco. Nesse vídeo eu vou falar a verdade nua e crua sobre Tomb Raider The Angel of Darkness. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Todo mundo sabe como Tomb Raider The Angel of Darkness é um jogo polêmico. Você com certeza já viu algum candango na internet falando mal desse jogo? E você acabou indo na onda desse candango e deixou de jogar o jogo e tirar as suas próprias conclusões? Antes da gente falar sobre o Angel of Darkness, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre alguns tópicos. E um desses tópicos é a respeito dos jogos AAA. Ai, já sabemos que jogos AAA são jogos que recebem um alto orçamento pra seu desenvolvimento. Sim, exatamente. Mas vale a pena a gente destrinchar esse tópico e descobrir por que esses jogos recebem um orçamento tão alto. Hoje em dia, alguns jogos AAA recebem um orçamento tão alto que a sua produção e desenvolvimento acaba sendo mais cara que um típico filme hollywoodiano. E vamos ser sinceros, uma produção hollywoodiana é bem cara. Isso também acontece porque a tecnologia usada nesses jogos são tecnologias caras. A própria captura de movimento, por exemplo. O processo de captura de movimento é uma tecnologia tão cara que antes era usada apenas no cinema. Alguns filmes do final dos anos 90 e início dos anos 2000 já usavam essa tecnologia. Um desses filmes é o remake do clássico A Múmia, de 1999. A cena em que vemos a Múmia sendo baleada num quarto de hotel foi feita totalmente através de computação gráfica e captura de movimento. Essa tecnologia foi usada para promover o Tomb Raider The Age of Darkness durante a E3 de 2002. A atriz e dubladora John L. Elliot, quem deu vida a Lara Croft no Tomb Raider 4 e 5 e Tomb Raider The Age of Darkness, fez toda a captura de movimento para essa entrevista da Lara Croft durante a E3 de 2002. Agora, para entendermos tudo isso, vamos analisar o jogo por si só. Tomb Raider The Last Revelation acabou deixando a entender que a Lara Croft estaria morta, soterrada pelos escombros da Grande Pirâmide de Gisele. Tudo isso enquanto ela lutava contra o deus egípcio do caos, Set, durante a virada do século. Sabendo disso, Tomb Raider The Age of Darkness traz a proposta de mostrar uma Lara Croft enfraquecida, como se ela ainda não tivesse se recuperado desse acidente que ela sofreu na virada do século no Egito. A história do game começa com Lara visitando Werner Von Croy em seu apartamento em Paris. Ele acaba pedindo ajuda para Lara, pois está preocupado com o recente trabalho que está envolvido. Lara ainda está ressentida por tudo que ele fez a ela durante o quarto jogo, e ambos acabam discutindo. A Lara acaba não se lembrando muita coisa da discussão, e a sua última memória é encontrando o corpo do Werner caído no chão do apartamento. Dessa forma, ela se torna suspeita número um de uma série de assassinatos que está acontecendo por toda a Europa. Cara, minha paixão por esse jogo começa aí. Esse jogo recebeu a mesma atenção que os jogos AAA de hoje em dia recebem. Ou seja, ele recebeu a mesma atenção que uma produção de um filme recebe. O roteiro desse jogo é excelente. Não teve nenhum Tomb Raider com um roteiro tão bom quanto esse. Ele tem mistério, ele tem traições, ele tem momentos de ação, de aventura e momentos de trancar o brioco. Os diálogos são envolventes e marcantes, com personagens cheios de personalidade. A atuação vocal de todos os atores desse jogo é impecável. Além da maravilhosa John L. Elliot como Lara Croft, nós temos o nosso maravilhoso Eric Lauren como Kurt Strange. Eric Lauren é um ator que tem experiência tanto na televisão quanto no cinema. A cenografia do jogo é extremamente detalhada, rica e convincente. E tudo isso se torna ainda mais bonito com o simples fato de que esse jogo é um jogo de início de geração do Playstation 2. Foi uma evolução gráfica imensa pra franquia. A fotografia do jogo casa perfeitamente com a proposta do roteiro. Os efeitos de iluminação levaram a franquia pra um outro nível, cara. Isso é claro, sem falar na trilha sonora desse jogo, que é per-fei-ta. Ela foi composta por Peter Connolly e idealizada por ninguém mais e ninguém menos do que a Orquestra Sinfônica de Londres. Uou! Ele recebeu toda a atenção que um jogo AAA recebe hoje em dia. A única coisa que ele não recebeu e que era o mais importante era tempo de desenvolvimento. Os desenvolvedores do jogo fizeram várias entrevistas para contar ao público quais eram as propostas do jogo e as novidades que ele ia trazer. Vem fazer um checklist comigo. Eles afirmaram que a Lara ia poder interagir com outros personagens e isso iria determinar o rumo da sua jornada. Consequentemente, o jogo te ofereceria mais de uma rota pra te levar pra uma próxima fase. E isso poderia refletir de alguma forma na história do jogo no futuro. Agora, a Lara Croft teria a opção de luta corpo a corpo, o combate corporal. Como a Lara Croft está enfraquecida, ela não consegue ficar pendurada por muito tempo. Isso casou perfeitamente com a ideia de trazer sistema de upgrade para o jogo, onde nós temos upgrade para a parte de baixo do corpo e upgrade para a parte de cima do corpo. Quando você consegue pegar um upgrade para a parte de baixo do corpo, a Lara consegue dar chutes mais fortes, consequentemente ela consegue causar mais dano nos inimigos e ela também consegue pular mais longe. Quando você pega um upgrade para a parte de cima do corpo, a Lara consegue ficar pendurada por mais tempo e ela consegue dar socos mais fortes nos inimigos. Além disso, você consegue ter acesso a áreas que você não tinha acesso antes se você não tivesse pegado esse upgrade para a parte de cima do corpo. Uma vez que a aventura começa com a Lara totalmente desarmada e fugindo da polícia, o jogo oferece o modo Stealth, ou o modo furtivo. Dessa forma, a Lara consegue pegar os inimigos de um modo furtivo sem chamar muito atenção e finalizá-los de uma vez por todas. Pela primeira vez na história de Tomb Raider, Lara Croft abre espaço para um personagem coadjuvante, totalmente jogável e com uma gameplay exclusiva. E sabe o que é o mais engraçado dessa história? É que tudo isso que a gente colocou nessa checklist são características que a gente encontra nos jogos de hoje em dia, principalmente nos jogos AAA. Isso só mostra como Tomb Raider The End of Darkness é um jogo que estava muito além de seu tempo. Tomb Raider The End of Darkness foi lançado em junho de 2003, sendo o primeiro capítulo de uma trilogia que nunca aconteceu. Nossa, essa doeu. Ai, mas se o jogo vendeu tão bem, por que ele é tão criticado? A principal crítica que esse jogo recebe é sobre os controles e sobre os bugs. As pessoas costumam dizer que é muito difícil de controlar a Lara nesse jogo e que ela parece um tanque. Como se os controles dos primeiros cinco jogos fossem fáceis pra você que nunca jogou Tomb Raider na vida, né? Porém, a gente percebe sim que o jogo está incompleto. Pra início de conversa, você não consegue usar as duas pistolas sem usar trapaças ou códigos. Quando eu comprei a edição Greatest Hits do Playstation 2, veio junto do jogo um adendum. Esse adendum bem aqui, ó. E esse adendum fala de alguns erros que tem no manual. Coisas que estavam programadas pra ter no jogo, mas que no fim das contas não está no jogo. Não só características das gameplays, mas também coisas a respeito do menu e coisas que você encontraria no menu, mas que infelizmente você não encontra. Então, sim, esse jogo tem os seus problemas e ele foi lançado de maneira incompleta. Mas não são problemas que interferem de modo significativo na sua experiência de jogo. E se eu te falar que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu tinha cerca de sete ou oito anos e eu não tive nenhum problema jogando esse jogo. Você acreditaria em mim? Poxa, uma criança de oito anos conseguiu jogar esse jogo sem problema nenhum. E essa criança nem entendia inglês na época. Sério que vocês não conseguiram jogar esse jogo? Mesmo o jogo dando mais de uma rota pra você chegar na próxima fase, você na verdade só tem mais uma opção. Se não é a rota A, vai ser a rota B. E dependendo da sua escolha, você até encontra uma rota C. O combate corporal, por outro lado, é muito legal de usar. Porém, você pega tanta munição do jogo que você nem acaba usando essa mecânica. Você até pode brincar com o combate corporal no jogo. Mas quando você faz isso, você acaba se tornando um alvo fácil e você acaba levando muito dano. Conforme você pega os upgrades pra Lara, você percebe, sim, que ela fica mais forte, consegue ficar pendurada por mais tempo. E até a finalizar inimigos de modo mais rápido com o combate corporal. O modo furtivo do jogo é muito divertido de usar e totalmente funcional. Mas é aquela velha história. O jogo te dá tanta munição que você acaba nem usando essa característica do jogo. A única coisa que eles não entregaram foi a gameplay exclusiva para o personagem coadjuvante do jogo. O Curtis tem as mesmas habilidades e os mesmos comandos que a Lara Croft tem. Eu percebi que as pessoas que não gostam desse jogo jogaram a versão de computador e não a versão de Playstation 2. Ai, mas tem diferença? Pode acreditar que sim, tem diferença. A versão de Playstation 2 tem uma jogabilidade extremamente mais suave e prazerosa. A Lara consegue fazer curvas mais acentuadas do que na versão de PC. E isso faz uma imensa diferença na gameplay. Isso é claro, além de ter uma transição extremamente suave da animação de correr pra de andar e vice-versa. Isso é claro, graças à tecnologia do analógico, que tem aquela suavidade que nós não encontramos no PC. A opção de ter a câmera rotacional de 360 graus faz uma imensa diferença na hora de você jogar. O Playstation 2 tem características gráficas que você só consegue ver na versão de PC se você usar patches e mods. Essas características são neve caindo. Sangue quando você atira em inimigos. O calor do fogo, aquela tremedeira por estar perto de coisas extremamente quentes. O efeito granulado de câmeras de segurança. As gotas de água caindo da Lara quando ela sai da água. E o efeito de iluminação, de transformação de um personagem para o outro, que faz parte do mistério do jogo. Jogando no Playstation 2, você podia assistir um trailer se você ficasse muito tempo olhando para o menu principal. Isso não existe no PC. A Lara tem uma animação exclusiva no Playstation 2 que faz uma imensa diferença na jogabilidade. Ela consegue girar 180 graus de pé, sem precisar rolar. Além disso, se você precisar mudar sua direção repentinamente, você consegue fazer isso sem problemas no Playstation 2. A versão de console traz conteúdos extras. O making of do jogo e o trainer do filme Tomb Raider e a Origem da Vida. Filme lançado na mesma época. A versão de Playstation 2 mostra os créditos do jogo quando você zera. Na versão de PC, isso não existe. Sem falar que no PC, o jogo tem alguns bugs gráficos, onde alguns lugares não tem textura e alguns inimigos tem a textura invertida. Sai daqui, bicho feio. Claro que tudo isso hoje pode ser corrigido através de patches e mods na versão de PC. Mas pensa no ano de lançamento, quando nada disso existia. A versão de Playstation 2 ainda era compatível com os famosos Game Sharks e Code Breakers, que permitiam o jogador a acessar trapaças divertidas do jogo e, inclusive, de jogar com as duas pistolas no Playstation 2. Meu, esse jogo foi desenvolvido para o Playstation 2, não tem outra explicação. Eu lembro até hoje do choque que eu tive quando eu estava entrando na comunidade de games e na comunidade de Tomb Raider e eu ouvia as pessoas falando mal desse jogo. Eu me assustei na época. Eu lembro muito bem que eu pensei assim, Poxa, eu joguei esse jogo quando eu era pequeno e eu gostei muito desse jogo. O pessoal aqui está reclamando dos controles de bugs, mas eu não tive nada disso. Eu não tive nenhum problema com os controles. E se esse é o pior Tomb Raider e ele já me encantou, então me mostre qual é o melhor Tomb Raider. Quando eu joguei a versão de PC, eu comecei a entender as reclamações que as pessoas tinham sobre esse jogo. Eu encontrei, sim, incompatibilidade nos controles, mas nada que interferisse negativamente na minha experiência de jogo ou algo que eu não pudesse contornar a situação para me adaptar. Mas mesmo assim, eu consegui jogar esse jogo no PC sem patches, sem mods e de forma totalmente prazerosa. O jogo tem bugs na versão de PC e na versão de Playstation 2, sim. E alguns deles são até engraçados. Mas nenhum deles comprometeu a minha experiência de jogo. Nenhum deles matou a minha experiência de jogo. Outra coisa que eu vejo muito as pessoas dizendo é que elas não conseguem se adaptar com a mecânica do jogo. Eles até questionam por que a Core Design teve que mudar os controles a essa altura do campeonato. Amado, amado, eles ficaram com a mesma mecânica, inovando no que dava pra inovar, durante 5 jogos. É a era do Playstation 1 inteira. Vocês realmente acharam que quando eles começaram a trabalhar numa nova tecnologia, onde eles podem criar novas coisas para os seus jogos, eles iam ficar na mesma mecânica encontrada nos 5 jogos anteriores? Você realmente achou isso? Sem falar que o Tomb Raider The End of Darkness é o primeiro Tomb Raider de uma nova tecnologia. Você realmente achou isso? É igual ao caso do Resident Evil 4. A primeira versão do jogo pra PC tinha umas texturas bem feias, uma iluminação bem chapada, e você só conseguia mirar usando as setas. Setas. Quem joga jogo de tiro no computador vai concordar comigo que a melhor forma de você mirar num jogo de computador é com um mouse. Mirar com a seta? Sério? Isso é claro, sem falar das cutscenes que tinham uma péssima qualidade visual, que já era totalmente diferente na versão de Gamecube. Pra dizer que eu não conheço pessoas aleatórias que dizem gostar do End of Darkness, eu decidi trazer alguns depoimentos aqui pra vocês. O primeiro depoimento que eu vou mostrar pra vocês é de um típico cara que só joga futebol. Só joga PES e só joga FIFA. Não joga mais nada. Essa pessoa é o meu irmão. E ele jogou Tomb Raider The End of Darkness comigo quando eu era pequeno. Eu não sou um fã, mas gostei bastante do jogo, principalmente da exploração e desse toque dark que acompanha, sabe? Eu recomendo, e de todos da série que já joguei um pouco, o Angel é o meu favorito. O próximo depoimento que eu vou mostrar pra vocês é de uma pessoa muito querida por mim, e essa pessoa nem é do Brasil. Fiquei totalmente impressionado com o jogo quando joguei pela primeira vez, e ainda estou muito. Foi um dos meus primeiros jogos de Playstation 2, e todas as novas mecânicas de jogo, gráfico, novo visual da Lara, me impressionaram totalmente. Eu não encontrei nenhum bug de quebra de jogo, e não tive nenhuma falha ou erro que pudesse me impedir de jogar. Pra aqueles que estão dispostos a experimentar o jogo pela primeira vez no futuro, por favor, não escutem críticas ruins. O jogo não é tão ruim assim como a maioria das pessoas descrevem. Os controles foram os mais atacados, mas ninguém vai me dizer que você não conseguiu se acostumar com isso depois de algumas horas de jogo. Joguei as versões originais de Playstation 2 e PC, e o jogo é bastante jogável sem nenhum mod de fãs, patches ou coisas assim. Tanto jogadores ou aspirantes a blogueiros e youtubers em vlogs, esses falsos críticos causaram um enorme dano, e fizeram um grande número de jogadores evitar o jogo. E o último depoimento que eu tenho pra mostrar pra vocês é de uma pessoa muito especial. E aí gurizada, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Quando eu joguei o game pela primeira vez, eu tive uma experiência muito gostosa com o game. Eu gostei muito da história dele, principalmente. Por mais que eu tenha tido bastante dificuldade com os controles, por eles serem realmente um pouquinho esquisitinhos e bastante diferentes, apesar das dificuldades que eu tive de aprender, a maior crítica que a gente vê geralmente em relação a esse game é justamente os controles. E honestamente eu acho isso um pouco bobo, porque nada que um ou dois dias de jogatina e você, tipo, já tá dominando o jogo, sabe? Quando eu joguei, infelizmente eu já tinha noção da fama negativa que o jogo já tinha na época que eu joguei, e infelizmente tem até hoje, mas isso não me impediu de querer testar o jogo e jogar, porque eu sempre achava que aquelas críticas e aquelas notas tão baixas nas análises eram uma coisa meio exagerada. E quando eu joguei eu tive certeza que realmente, na grande parte, era, assim, um exagero. E se me permite dar, assim, um breve conselho pra quem ainda não jogou o game, eu diria apenas jogue e não se baseie na opinião dos outros. Jogue você, tire as suas conclusões, o jogo tem os seus problemas como qualquer outro jogo de videogame, e, assim, você pode ter certeza que a parte boa, ela supera a parte ruim, assim, quase que em 100%. Até mais! A moral desse vídeo é pra mostrar pra vocês que Tomb Raider The Age of Darkness é um jogo que tem, sim, os seus problemas, mas ele não é nenhum bicho de sete cabeças, cara. É mostrar pra vocês que, mesmo sendo um jogo incompleto, é um jogo muito bom e divertido. Eu convido você que está me assistindo e que nunca jogou Tomb Raider The Age of Darkness a jogar o jogo e tirar as suas próprias conclusões. Não curtiu a jogabilidade de PC? Beleza, cara! Baixe os patches e os mods que mudam os controles da versão de PC pra algo bem próximo ao PlayStation 2. Ou jogue a versão direta do PlayStation 2, do console ou do emulador. E se você está assistindo o vídeo até aqui, eu tenho um presente pra você. No final desse vídeo, vai ter um outro vídeo fixado na tela, onde eu vou mostrar pra vocês como baixar o emulador do PlayStation 2 já configurado, mais a ISO do Tomb Raider The Age of Darkness para a PlayStation 2 versão NTSC, mais um brinde misterioso que eu quero dar pra vocês. Ah, então eu acho que eu vou dar uma chance pro jogo sim, né? Joguem o jogo. A versão de PC, de PlayStation 2, a versão de PC com mods, não tem problema. Jogue o jogo e tire as suas próprias conclusões. Talvez o que os outros não gostaram é uma coisa que você não vai se importar, como aconteceu comigo. Um monte de gente reclamou dos controles e os controles pra mim não foram um problema. Nunca foram. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que esse vídeo faz parte do conteúdo de inauguração aqui do Tomb Raider de A a Z. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí